Música Glória a Deus bendito, é o nome do Senhor Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia, bendito, é o nome do Senhor Motivo de honra e alegria mais uma vez está aqui Pela primeira vez está aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor Agradeço a Deus pela vida da minha família Dos meus pastores, da minha bispa Da família Assembleia de Deus Pentecostal Vencendo com Jesus A qual nos apoiou de estar aqui neste evento maravilhoso O pastor Gustavo, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele Música Um Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os serafins cantam Santo são E cansavelmente Santo são E eu Um homem tão falho Ridi E por os lábios O que o Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar Eis que aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me E como dizer não Para o teu chamado Se me deste um som Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Alguém deseja? Alguém deseja? Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar E eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Meu Deus Envia-me E como dizer não Para o teu chamado Se me deste um som Para ser usado Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, Espírito Santo Toda essa missão é pra tua glória Geração eleita, eis-me aqui Sacerdócio real, eis-me aqui Cadê o povo exclusivo? O povo exclusivo de Deus, eis-me aqui Nação santa, geração eleita Sacerdócio real, eis-me aqui O povo exclusivo de Deus, eis-me aqui Estou disponível, então usa-me Aqueles que foram separados, foram escolhidos para ser nação santa de Deus Para ser enviado por esta nação e proclamar o Evangelho do Senhor Para o teu sonado, se me desse um som Ele te deu um som, então vai Então vai, é proclamar as voas novas Aleluia Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Oh, aleluia Bendita é o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor